Bem-vindo ao exercício 10 de Paralax da Em Busca do Código. E nesse exercício, nós iremos inserir movimento em imagens, sincronizados ou não, em imagens. Mas, eu vou utilizar uma imagem só, mas eu vou multiplicar ela na nossa tela, ok? Mas, isso você pode fazer o mesmo movimento com imagens diferentes. Pois bem, sem mais delongas, o código fonte inicial é o código fonte final do exercício 8. Para não prolongar muito, eu já criei um arquivo, tudo bem? É esse daqui. Esse daqui, igualzinho ao exercício 8. Então, sem mais delongas, vamos lá. Cada imagem, eu vou configurar a imagem por CSS, mas cada imagem estará dentro de uma div, ok? De uma div. E para criar movimentos sincronizados, eu terei a mesma classe para todas as imagens, ok? Essa será a classe, a classe IMG, essa será a classe responsável por movimentos sincronizados das imagens. Então, vamos lá. São 8 imagens que eu vou usar na minha tela. Então, eu vou usar 8 divs, ok? Se você quiser usar apenas 6, pode usar. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ctrl, S para salvar. Essa classe aqui, IMG, como eu já falei, é responsável por movimentos sincronizados. Mas eu preciso, opa, eu preciso também informar uma classe específica para cada imagem que eu vou criar que será responsável pelos movimentos não sincronizados, tudo bem? Lembrando, você pode usar um ID, mas eu preferi usar classe nesse segundo por economizar caracteres. Isso vai da sua escolha. Agora, nós vamos configurar a imagem, ok? Então, vamos no CSS. CSS, vou editar no início do documento. É a classe, é IMGS. Primeiro, nós vamos setar a imagem, certo? Background URL. E o mais importante dentro da imagem é que ela não repita, não repeat, ok? Depois disso, nesse exemplo, eu utilizarei imagens inicialmente fixas, ok? E o tamanho, background size, de 10 VH. Eu também preciso de um widget, de 10 VH, e um white, de 10 VH. Sem esse, opa, 10 VH. Sem esse widget e white, a imagem nem aparece, ok? Mas se você testar agora, a imagem não vai aparecer. Se você estiver utilizando esse exemplo aqui. Eu já salvei, ok? Ela não aparece, porque eu estou utilizando Zindex. Então, eu vou colocar um Zindex de 11, ok? E eu vou colocar um top 0, para ela ficar bem no topo mesmo. Ctrl S para salvar. Vamos abrir o documento para ver como ele está. Como você pode ver, aqui eu tenho uma imagem, mas na verdade, eu tenho 8 imagens, ok? Então, vamos posicionar nela a partir dessa segunda classe aqui, tudo bem? Então, vamos lá. Eu vou posicionar, lembrando que aqui tem 8 imagens, parece uma só, mas tem 8, porque todas estão no mesmo lugar. Então, eu vou vindo aqui, e vou configurar as outras imagens. Eu já falei bastante da unidade de medida VH, ok? Mas só relembrando, 10 VH é 10% da tela. Então, a imagem cobre 10% da tela, ok? Só para ver aqui, 10 VH. O que eu fiz? A imagem estará 10 VH do topo da tela, ok? Ctrl S para salvar, e vamos ver o documento como está. Agora, visivelmente, nós teremos... Opa, não foi. Visivelmente, nós teremos duas imagens, mas aqui tem uma só, e aqui tem 7. Então, vamos configurar as outras 7, ok? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, acho que está certo. Imagem 2, imagem 3, imagem 4, imagem 5, imagem 6, imagem 7, imagem 8. Vou colocar uma embaixo da outra, então, a imagem 2 estará 20 VH do topo, a imagem 3, 30 VH do topo, a imagem 4, 40 VH do topo, a imagem 5, 50 VH do topo, a imagem 6, 60 VH do topo, 60% do topo, 70% do topo, e 80% do topo. Ctrl S para salvar, e agora vai aparecer as 8 imagens, vamos ver? Pronto, apareceu as 8 imagens aqui. Já fizemos o mais importante do CSS, agora vamos no JS. Eu falei que esse exercício é o exercício 8, ok? Mas não necessariamente, por que não necessariamente? Vamos pegar o código fonte do exercício 9, JS do exercício 9, e eu vou utilizar esse código fonte. Inicialmente até aqui, vamos lá. Inicialmente até aqui. Então, o que eu criei até agora? Aqui eu estou falando que eu vou ver o número de pixels que a tela girou, ok? É isso que está fazendo o código fonte até agora. É o código fonte do exercício anterior. Não vai funcionar, então vamos já corrigir isso, por que? Porque eu preciso de um elemento HTML, que é esse daqui. Que eu já coloquei. Ctrl S para salvar, mas ele não está configurado no CSS, ok? Que configurações importantes eu preciso no escrever? Eu preciso de uma Position, né? Relembrando o exercício anterior. Position Fixed. Margin Left. De 1200 pixels, esse é o meu exemplo, ok? Um toque de 20%. Um background color com uma cor um pouco diferenciada, pode ser qualquer uma. Um Zen Index menor que das imagens, mas maior que o restante do site. E um Font Size de 2N. Ctrl S para salvar, vamos abrir o documento para ver como ele está. Se ele está contando o número de pixels que a página rolou verticalmente. E está contando. Igual ao exercício anterior. Agora eu vou com um pouco mais de calma, ou um pouco mais normal. Seguindo, opa, esse é o exercício 9. Pronto, JS do exercício 10 é esse daqui, é o exercício anterior. A primeira parte do exercício anterior, ok? Agora, o que nós vamos fazer? Eu quero girar as imagens, certo? E seguindo o exemplo do exercício anterior, eu preciso de um if. Onde a minha variável gira é igual a Rotate, ok? E para funcionar, eu preciso zerar a minha variável gira. Ctrl S para salvar. Se utilizássemos apenas Carry Selector para girar nossas imagens, giraria apenas a primeira. Por isso, utilizamos Carry Selector All. Então, vamos lá. Mas mesmo assim, nós vamos precisar de algo a mais para sincronizarmos um determinado movimento em diferentes elementos HTML. E para isso, criamos uma nova variável. Vou criar uma variável chamada Todas. Será responsável por girar todas as imagens. Essa variável aqui, a variável que eu dei o nome a ela de Todas, será responsável por gerenciar o conteúdo do elemento HTML e ela pode fazer praticamente tudo. Nós vamos girar ela. Então, vamos lá. Quando eu quiser que algo aconteça em todos os elementos que contenham uma determinada classe, utilizamos esse movimento sincronizado dentro de uma repetição. Isso mesmo. Um simples for. Então, agora, vamos criar um for, criar outra variável, e essa já é um pouco famosa, chamada variável i, igual a zero. O i vai ser menor que todas, ok? O i vai ser menor que todas, ponto o seu tamanho, só um momento. E a variável i vai incrementar. Muito provavelmente, você entendeu o que está fazendo esse for. Só um momento. Muito provavelmente, você entendeu o que está fazendo esse for. Mas caso não tenha entendido, neste for, eu criei uma variável que pode ter qualquer nome, igualei ela a zero, informei que ela é menor que o número de elementos que contenham uma determinada classe, neste caso, a classe img. A grande diferença é que não vamos precisar mais informar tudo isso daqui, ok? Sempre quando quisermos gerenciar o conteúdo de todos os elementos HTML que contenham a classe imgs, nós poderemos usar a variável todas. Então, continuando, todas, na posição i, vai fazer o que? Vou gerenciar o conteúdo CSS, ok? Vou alterar o CSS. Transform para rotacionar. E agora sim, seguindo o exercício anterior também, com base na variável rotate, que é igual ao número de pixels que a tela rolou verticalmente. Preciso concatenar com o rotate e falar que será em graus, ok? Ponto e vírgula no final. Ctrl S para salvar. E vamos testar o nosso navegador. E elas estão girando. Olha que legal. Todas estão fazendo o mesmo movimento. Eu tinha pensado em encerrar o e-book por aqui, o curso por aqui. Mas, vamos continuar mais um pouco. E agora que entra a parte dos movimentos não sincronizados, que é bem fácil, vamos dizer a verdade. Então, fora do meu for, eu vou girar a primeira imagem. Como? Com documento.carrySelectorNormal. Carry S. CarrySelectorNormal. Vou gerenciar o conteúdo da primeira imagem, classe img. Vou alterar o CSS, né? E vou alterar sua margem left. Como eu vou alterar sua margem left? Ela vai mover horizontalmente dessa vez. Com base na variável desce e sobe. Concatenando com pixels, ok? Então, a cada pixel que descer. Que a tela se movimentar horizontalmente. Ctrl S para salvar. A primeira imagem vai se mover horizontalmente. A cada pixel que descer, a primeira imagem vai se mover. Vamos abrir o documento de novo. Ah, tá só. Ctrl S para salvar. Atualizo aqui. E agora ele está se movendo. Agora sim. Lembrando que se tiver muito conteúdo, ela vai sair da tela, ok? Vamos alterar outra imagem, com base nessa. Vamos alterar agora a imagem 2. Mas eu também vou alterar o posicionamento dela via CSS, ok? Isso é só um exemplo. Então, vamos lá. Eu preciso alterar o float. Eu quero alterar o posicionamento dela inicial. E o white 0. Ctrl S para salvar. A segunda imagem, ela deve se mover. Ela deve ficar na direita. Voltando aqui no JS. Não é margin left, ok? Margin left. Ctrl S para salvar. E agora sim. Ela também está se movimentando, só que para o outro lado. Caso você não esteja testando, vale a pena testar esses exemplos, ok? Agora vamos alterar um pouco a imagem 3. Vamos no CSS e vamos alterar um pouco o posicionamento inicial da imagem 3. Eu vou colocar ela perto do centro. 40%. Ctrl S para salvar. Subir aqui, eu tirei essa parte aqui, ok? Ctrl S para salvar. Antes de alterar o JS, vamos abrir o documento. E pronto. Ela só está em um posicionamento um pouco diferente. Agora vamos no JS. Vamos no JS e vamos usar esse como base para a imagem 3. Mas eu quero que ela se movimente na vertical. Então, não é margin white, ok? É margin. Top. Mas eu não quero que ela se movimente muito rápido. Então, dividido por 3. Ctrl S para salvar. Vamos abrir o documento mais uma vez. Ela está descendo um pouco mais devagar. Parou. Ela está se movimentando um pouco mais devagar que as outras. Vamos dividir por 4, ok? Por 5, para ficar bem devagar mesmo. Agora ela está movendo bem devagar mesmo. Ok? Ah, uma coisa legal. Deixa eu pegar aqui. Aqui, mais ou menos aqui, né? 510 pixels, ok? Relembrando alguns exercícios anteriores. Eu vou criar um if para elas girarem somente a partir de 510 pixels. Então, como eu faço isso? A minha condição verdade, ela tem que falar que... Então, só deixa eu botar aqui certinho. Que ela só vai se movimentar quando o desce e sobe for maior ou igual que 510 pixels. Só depois disso, que ela vai fazer esse movimento aqui. Opa, Ctrl X. Fechando o if depois, né? Com a Catarina certinho. Vem para cá, para C. Ctrl S para salvar. Então, eu só adicionei esse if aqui, para ela se movimentar a partir de 510 pixels. Vamos ver se vai funcionar. Hum, você viu que ela dá um tranquinho e não volta para o início? Só deixa eu atualizar para você reparar. Ó, ela está normal. Daí, ela dá um tranco, certo? Quando eu cheguei em 510 pixels. Por quê? Porque ela está pegando como base o valor do desce e sobe, ok? E se eu pegar o valor da gira, que eu estou zerando? Ctrl S para salvar. Chegando, chegando. E ela não girou. Se eu pegar o valor da gira, que eu estou gerando o valor, ela não vai girar. Desce e sobe. Algo interessante, é só você colocar menos 510, ok? Então, o movimento começa com menos 510. Então, ele vai começar do mesmo lugar. Ctrl S. Vou atualizar novamente. Vamos lá, devagar. Aí, começou a girar. Começou a descer, né? Vamos só aumentar a velocidade um pouco. Mas deixar uma velocidade lenta. Dividido por 3 na final. Atualizei. Ela está girando no mesmo lugar. Aí, ela começa a descer. Hum. Muito interessante isso, né? Por quê? Porque eu usei esse valor aqui, ok? Como base. Por isso que eu queria deixar esse valor da amostra. Mas, por último, vamos fazer uma imagem subir. Então, eu quero a última imagem. Imagem 8. Vamos no CSS. E vamos alterar a posição dela no CSS. Vamos deixar ela no meio da tela. Que é 50%. Não 50 VH. Vamos testar para ver se está tudo bem. E pronto. A oitava imagem está aqui embaixo. Mas, ela só está girando. Assim como as outras, ok? Então, eu vou usar como base. Deixa eu colocar aqui. Eu vou usar como base. Opa, imagem 4 não. Imagem 8. Como base. O movimento que eu criei. O movimento diferenciado que eu criei na imagem 3. Só que no final. É menos, ok? Retiro isso daqui. E é algo interessante. Que eu vou colocar essa divisão por 3. Aqui dentro. Ok? Ctrl S para salvar. E vamos ver como está. E está subindo normalmente. Deixa eu ver uma coisa. Não se tocou. Não se tocaram. Legal. Uma coisa interessante é que aqui eu dividi dentro dos parênteses. E aqui eu dividi fora do parênteses. Ok? Por quê? Porque eu já sabia que eu ia colocar um 5 e 10 aqui. Ok? Só por causa disso. Mas pode dividir fora do parênteses. Dentro do parênteses. E fora do parênteses. Nosso curso terminou agora. Mas um exercício legal é que eu só criei movimentos diferenciados em 4 imagens. Ok? Um exercício legal é você fazer uma imagem... Andar pela diagonal. Diagonal. Ok? Acho que foi bem claro. Diagonal. 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 Andar pela diagonal. Você tem 4 imagens que não tem movimento diferenciado. Um exercício extra. Você movimentar elas por diagonais. Não apenas horizontal e vertical. Ok? Esse exercício fica por aqui. Esse curso fica por aqui. Eu espero que você tenha gostado. Se gostou, já deixe seu like. Compartilhe o vídeo. Muito obrigado por assistir. E até mais.